1ª para 10, Leônjo dá, a bola ficou viva, FAMBO! FAMBO é vida! Atenção, passe o Lucas Tojal, segurou pela direita, P2, vai chegar na Edson! Atenção, Vitor Fialho chutou lá dentro, ponto para o TDC. Vai ser dado pela equipe do TDC, a bola está voando, o Celso de Brasília. Bom sorte, Henrique, bom sorte, Henrique, recuperado. Recuperou! 29 no campo de defesa, bola para trás, Lucas Tojal, o passo é bom para o B2, ele conseguiu dominar, passa pelo centro, vai chegar na Edson! Vamos ver se vem chute ou se vem, a bica vem o chute, chute é bom lá dentro, ponto para a equipe do TDC, 2, Paulo Sérgio já te confirma. Atenção, vem a equipe do Leões, conquista a descida, avança, avança bem! Vamos lá, vem corridinha aqui pelo meio, avança a equipe do Leões, recua! Campo de defesa, avança a equipe do Leões de Judá aqui pela direita, camisa 29, vai avançando e conquista a descida. E o Leões ali atrás, todo alinhado. Vamos lá, terceira para a 10, Lucas Tojal, o passo conectado, avança a equipe do TDC, conseguiu se levar no primeiro! Vai lá e vem a gente, vamos lá, foi feita a corrida por baixo, e aí conquistou a descida. Primeiro é para a 10, vem o Leões de Judá, corridinha aqui pelo meio, avança, traz pela direita, se livra da vacaçã, e conquista a descida e muito mais! Placar de 14 a 0, Tubarões na frente, vem corridinha, está valendo aqui pela ponta da esquerda de contra-ataque! 26 jadas aqui no campo de ataque, já tem falta na jogada, vem a equipe do Leões de Judá, avançou, vai chegar até a Zônica, na linha de 10! Vamos ver se vai dar certo agora! Agora entrou! Touchdown, Leões de Judá! Você reposta pela equipe do Leões de Judá, a bola está voando no céu de Ceilândia! Eu só queria dizer que o Tubarões só tem 10 jogadores em campo, está faltando um! Está faltando um e ninguém avisou! Mas não está fazendo falta! Está valendo, vem o B2, avança pela esquerda, touchdown de recuperação, será? 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 Touchdown! Vamos lá! Pimentel segurou bem! Vai, chegou o Pimentel, vem o chute do Fialho! Lá dentro! O Gucci, 007, está aqui, ó, o melhor retornador do Brasil! E agora não foi o Pimentel que chutou, foi o Fialho! Foi o Fialho! Bola recuperada aqui no campo de defesa, vem a equipe do Leões! Avança! E vai embora, a linha está aberta, mas foi tacleado na linha de... É de 10 segundos, desculpa! Não é o que eles estão tentando! Olha o Bruniga, avançou pela esquerda! Terceira para a 12, vem corrida de novo, lançamento! Conectado! Vamos ver! Olha o chute! Bloqueado! Bloqueado! Foi bom! 10 do Leões de Judá! Primeira para a 10, vem corridinha, avança aqui pela ponta da esquerda de contra-ataque, vai para a terceira tentativa, segura o Bruniga, foi na caça, o passe... Interceptação! Babu com a bola! Interceptação com o Babu! E agora está dançando na jogada, está valendo! Avança aqui pelo... Deixou o terceiro na saudade, deixou o quarto, deixou o quinto, quem é que para o Babu? Tem 50, falta na jogada e foi tacleado! Vamos lá, mais uma tentativa! Olha o fim que vai ser jantado! Dois pontos para o Leões de Judá! Eu escuto muito isso, falando de você viu Ramonzinho? Eu sei, eu sei! Vamos para a jogada! Mais uma tentativa da equipe do... Leões de Judá! São quatro horas e sol na minha cara! É uma beleza, hein? Vem a equipe do TDC, corrida espetacular! Terceira para nove! Para trás, Lucas Tojal, olha o passe! Cedric, conectou! Avançou e tomou o ataque, criada! O TDC vence o jogo 21x8! Tojal de novo, olha o passe! Conectou! Segunda para gol na linha de três! Veio corridinha, vai chegar na... Deixa eu ver! Tentão! Ativa para 11 jardas! Atenção, vem o lançamento... Longo! Conectado! Todos nós! Vamos lá! Vai tentar de novo, olha o passe! Ficou! E aí? Tentão! Não faz touchdown! Vai para o chute de bonificação, é bom! Ponto, TDC! Fim de jogo, vitória do Tubarão do Cerrado! 35 para o Tubarão do Cerrado! 8 para o Leões Judá!